Boa noite! Boa noite! Hoje estamos aqui para apresentar uma querida e uma ser amiga Nava Joliveira! Desliga, desliga, desliga! Desliga, desliga, desliga! Desliga, 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 desliga! Desliga, desliga, desliga! Desliga, desliga, desliga! Chorei toda noite, pensei No beijo de amor que te dei No meu coração me leva pra casa Me deixa mais pra chorar E toda noite pensei No beijo de amor que te dei E olhe o meu ventinho no meu coração Me leva pra casa, me deixa mais pra chorar E olhe o meu ventinho no meu coração 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 E olhe o meu ventinho no meu coração